Oi queridos, vamos para mais um Culinária da Lê aqui na Pôa TV, essa TV tão querida que cada vez cresce mais em audiência aqui no nosso Rio Grande do Sul e também o YouTube né que aí abrange o mundo inteiro. O que que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer para vocês os meus capeletes, capeletes da Lê, certo? Vocês vão poder comer um capelete em casa, muito gostoso, artesanal mesmo. Vamos aos ingredientes. Vai uma receita da massa artesanal da Lê. Eu já fiz a massa no programa passado, se você perdeu é só procurar. É a massa artesanal da Lê. Meio peito de frango cozido e esfiado, meia cebola picadinha, um pedacinho de 4 centímetros de alho poró cortadinho em rodelinhas, um tomate pequeno, sem pele, picadinho, três ramos de salsinha picada, uma colherinha de sal e duas colheres de sopa de azeite de oliva. Bom, primeiramente nós vamos preparar o recheio, certo? Lá no fogão, eu vou mostrar para vocês como eu faço o recheio. Azeitezinho na panela, as duas colheres que eu falei para vocês e agora o franguinho. ó, agora a cebolinha e o alho poró, o sal e agora vai o tomate. Ó, gente, agora o recheio fica cozinhando em fogo brando por cinco minutos, certo? Já está pronto o recheio, certo? Agora nós vamos deixar ele amornar e aí nós vamos triturar. Estou esperando vocês. Recheio no liquidificador, pode ser processador também, mas o liquidificador funciona bem. Agora aqui eu coloco a salsinha e vamos triturar. Pronto o recheio e agora eu vou rechear os cateleiros. Ó, queridos, vocês vão cortar a massa em quadradinhos de quatro por quatro centímetros, certo? Aí é só colocar um pouquinho do recheio bem no centro e aí uma pontinha até a outra pontinha vocês unam. Aí é só fechar os outros dois ladinhos e aí é só levantar os dois ladinhos e unir as duas pontas aqui atrás. Ó, está pronto o capelete. Vou fazer mais um pra vocês verem. Um pouquinho de recheio no meio. Uma pontinha vai até a outra. Fechem os ladinhos, levantem os ladinhos, ó, e tragam as duas pontinhas e juntem, certo? Estão prontos os capeletes. Eu já fiz alguns. E agora nós vamos cozinhar na água. Fervam um litro e meio de água com sal. E quando ferver bem essa água, acrescentem os capeletes. Quando ferver a água novamente, conte três minutos. E aí é só escorrer. Estão aí os capeletes. Espero que vocês tenham gostado. A culinária do Lê hoje deu essa sugestão muito gostosa para vocês. Eu servi com molho ao sugo, mas vocês podem fazer uma sopa também ou com o molho que vocês quiserem. A receita do molho ao sugo eu já coloquei lá na minha página, certo? Está terminando mais um Culinária do Lê aqui na Pô TV. Acompanhe com um vinhozinho e façam aí para vocês. Provem ver o que vocês vão achar. Eu vou dar uma provadinha aqui. Eu vou dar uma provadinha aqui.